Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida na cidade de Mossoró, com sede em Mossoró e igrejas em vários lugares. Deus é o nosso porto seguro. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O poder do nosso Deus é grande e absoluto sobre todas as coisas. Na oração de poder de hoje, nós queremos agradecer aos irmãos que têm compartilhado, têm se inscrito no canal, têm ajudado a levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Inscreva-se em nosso canal, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Compartilhe o link e envie para pelo menos dez pessoas. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida antes da nossa oração. Essa palavra está no Salmo 37, no versículo 7, e diz Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Salmo 37, versículo 7 Não se incomode com o que os outros estão fazendo. Faça a sua parte. Faça a sua parte cumprindo a palavra de Deus. Deixando que Deus haja na sua vida de uma maneira tremenda e poderosa, e Deus te dará vitória. Porque o nosso Deus é Deus de recompensa. Ele é galardoador. Neste mundo tenebroso, um mundo que jaz do maligno, eu não posso pautar as minhas ações pensando no que os outros estão fazendo. Eu preciso pensar em mim, na minha família, nos meus entes queridos e nos outros pensar pregando a palavra. Mas eu não tenho que copiar o que o mundo está ensinando. Eu tenho que ver exatamente aquilo que Deus tem para mim. Deus disse para Asaf, entra no meu templo, para você ver a diferença entre o ímpio e o justo. Vale a pena ser justo, vale a pena manter um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, um coração que ele não despreza. Essa mensagem está indo de encontro a corações que precisam ouvir ela, para sentir a presença de Deus na sua singeleza, na sua simplicidade. O nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é magnífico. Ele é dono de todo poder, toda honra e toda glória e tudo se submete à sua vontade. Mas ele não é um Deus que chega com arrogância, impondo, não. Ele chega para mim, para você, dizendo, estou à porta e bato. Ele está dizendo, estou na porta do teu coração, pedindo para entrar. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. E você sairá comigo e achará pastagens. Ele está dizendo, você achará abundância. Mateus 6, 33 diz, Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso são palavras de um Deus que nos quer direcionar para uma vida de abundância na eternidade. Receba essa palavra hoje no seu coração. Conforte-se com isso. Olhando para o mundo, podemos ver muitas pessoas que vivem no meio da corrupção, do engano, da mentira, até mesmo da criminalidade. E às vezes olhamos e pensamos, meu Deus, eu sirvo ao Senhor. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo a tua obra e levo uma vida às vezes, Senhor. Não digna com a minha dedicação ao Senhor. O que é que está acontecendo? Deus está dizendo, acalma, o teu galardão vai chegar. Acalma, porque quem me busca vai receber galardão. Mas esses que não confessam o meu nome nas suas ações, nas suas atitudes, não receberão o galardão que eu tenho guardado para você. É isso que Deus nos diz. A palavra do Senhor, ela é incentivo para que eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos prosseguir a nossa caminhada de vida. A palavra de Deus diz que há um galardão nos esperando. A palavra de Deus diz que há uma nova Jerusalém. E Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, Ele diz, Eis que vou para o Pai e vos preparar lugar. Oh, aleluia! Irei preparar lugar e virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós comigo por toda a eternidade. Olha a promessa de Deus. Olha que coisa maravilhosa Deus nos promete. Por toda a eternidade, a presença de Jesus na nova Jerusalém. O crente, Ele vive em paz no meio da tempestade. O crente é semelhante à águia que voa acima das tempestades. O crente, Ele tem a direção divina. Ele sabe que o Espírito Santo vai guiá-lo por este mundo de trevas e Ele sendo luz, iluminando a vida de outras pessoas. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja essa luz. Essa luz que ilumina vidas. Essa luz que paira sobre o mundo, dizendo, vem para debaixo desta cobertura espiritual. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e Deus os aliviará. Essa é a promessa de Jesus. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que falou essas palavras para confortar os nossos corações, para alegrar nossas vidas, e nos dar a certeza da sua direção para nossas vidas. Vamos agora orar. Pedir a Deus a direção para nossas vidas. Vamos agora nesta oração dizer para Deus, Santo Pai, Eterno e maravilhoso Deus, a nossa gratidão hoje, Deus, é porque o véu do templo foi rasgado. Pai querido Deus amado, do que seria de nós se tivéssemos que aguardar um sumo sacerdote para entrar no santo dos santos uma vez por ano. Oh Deus! Mas Jesus Cristo, Senhor, com o sacrifício da cruz, rasgou o véu do templo, e nos colocou definitivamente em Tua presença, sabendo que a nossa oração é ouvida e recebida nos altos céus. Paisinho querido, Deus amado, abençoa Teus filhos e filhas. Enche-os da Tua presença, porque a Tua presença é o que nos importa. Deus, dá, Senhor, a cada um de nós a direção do Teu Santo Espírito. Alegra os corações tristes, renova os crentes de toda a terra, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, trazer aos corações que estão aflitos, cansados, desesperançados, a esperança da salvação, a certeza da Tua presença, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso, um Deus que suple as necessidades do Teu povo. Por isso que agora, Deus, nós estamos aqui debaixo da Tua potentosa mão, clamando e agradecendo, Pai, e pedindo a cura, pedindo, Deus, o socorro, pedindo, Pai querido, que haja um mover da Tua mão poderosa para abençoar o Teu povo, para encher todos da Tua paz, dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz que o mundo precisa desfrutar dela, Deus, a Tua paz. O Senhor Jesus disse, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dar. Sim, Deus, nós queremos a paz que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. derrama sobre nós do Teu Santo Espírito e da Tua santa e maravilhosa paz. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, eu peço que compartilhe esta oração, compartilhe esta mensagem, nos ajude a fazer a obra de Deus. Inscrevam-se em nosso canal, inscrevam-se no canal do profeta e pastor Chico Chagas, e Deus há de lhe dar recompensa, porque não esqueça disso, Jesus não fica devendo nada a ninguém, e o Seu galardão é grande e dura para sempre. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, hoje e sempre, e que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Amém.